olá amigos que tal sejam bem venidos aqui ao canal LAD TRUK DRIVER vamos atirar as alterações aqui na Scania e vamos prová-las mas antes de mais fazemos uma pausa de 4 horas e arrancamos com lluvia vamos para dentro do camión para nos mojarmos vamos a coger um cerveza o que está mais cerca no dia de hoje vamos tentar fazer um ou dois para ver que tal se comporta aqui Scania já que íámos cambiado o motor já estou ouvindo os dois intermitentes e asso na condução de segredores e como sabéis o Truk DRIVER está disponível para PS4 e Xbox One tem alguns falhos mas já temos 10 horas com esta última atualização não sei a palavra não sei a palavra acho que vai ser a velocidade mas não passa nada não é radar e passamos em verde e dá-la canha e dá-la canha santo e sete, trama nacional, santo e dente radar, radar, radar e dá-la canha e dá-la canha e dá-la canha e ainda bem passámos o serviço e já apelharam radar é é demasiado oi frenar, frenar muito bem vamos ver quanto é que isto vai dar estamos com a talpeta não é não estamos aqui vamos por aqui a desfrutarem um seme de visito aqui na talpeta e eles ganham o serviço sim então vaga nossa não sabe mas não vaham não mas Eu desfruto muito quando sinto na carretera. É atualmente para agro-referência nacional, noturno, de paqueteria, guiando e protegendo o ambiente. Já que andam com o caminho atlógico e mega tremendo. Nada a ver com o jogo. Vamos aqui, temos aqui a acervação. A acerviaria. A mulher queira chamar. A mulher queira chamar. A mulher queira chamar. A mulher queira chamar. E vai tocar. Que já sabe, subscreva-se ao canal. E se é feliz. Olá! E assim é a vida de caminhoneiro, andar de um lado para o outro, para os seus serviços e desfrutar de uma boa música, de uma boa paisagem, ao contrário da nova oficina, atualmente no cercamineiro não tem isso, eu desfruto muito com o meu rio, e a noite ao dia, pouco era, é uma realidade sem a ser, Não sei... Pelo menos ao ver não chegava mais tempo em casa. Mas aqui não joga uma lenda imediativa. Falhos que encontrei até agora e que veio grave, grave, gravíssimo a não ter para jogar online. Creio que aumentaria as vendas ao jogo. Estranhado com os palhos e já começaram a estar solto. Estranhado com os palhos e já começaram a estar solto. Para jogar trocadrive te aconselho um volante. Se não sabes que volante estás a escolher visita a nossa página. Ou dá-lhe um like e subscreve-te ao canal que um dia destes talvez regalarei um. Aí aos subscritores do canal. Um bom simulador. Um bom volante. Um bom simulador. Um bom volante. La montanha, um cheio de neve. Pouco tráfico. Faltam mais camiones para poderes avançar. São os palhos que eu vejo atualmente. São os palhos que eu vejo atualmente. Onde vamos aparcar? Onde é que vamos? Não estou a ouvir o intermitente. Bem-me-me-te. Respeitar as legras de tráfico. Ah, não é fácil de aparcar aqui. Esta é a última atualização. Já tens que desligar o motor, para poder desligar a missão completa. Já que estamos aqui, vamos fazer outra missão. Vamos lá então. Espero que não seja a minha missão de tempo. As missões de tempo são complicadas. E com chuva, de noite, com pouco de gasolina. Não me gostam essas missões de tempo, porque tens que ver toda a pastinha. Mas bem, porque estamos no início e temos um caminhão novo. Bem, não mato, pois bem. Pode ser que dei a tempo. Mas eu espero. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pessoa a chover, pensa a chover, não é invierno. Pessoa me vai, carinho. Já há duas semanas que eu editava um vídeo de Duke Driver, por falta de tempo, mas já estamos aí de novo, dando a canha e colgando mais vidas para nós. Já há dois amigos, sou a Imanesta, agora não pegamos tráfico, está a correr bem a carretera, vamos correr a Nacional, com Criol. O tempo é muito justo. Já sabes, conduz como precaução. Está para atalentar, não há nada de atalante. Ui, ui, ui. Ui, quase, ai, 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 Tiago, quase tejera. Vamos, dale, que não vai nada de atalante. E aí, peça de novo a chuveira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não me gusta correr, não me gusta correr. Não me gusta correr, não me gusta correr. Não me gusta correr, não me gusta correr. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Entra a onda, Mohamed! Ai! Ai, temos que correr a outra, claro! Olha a canha! Olha a canha! Olha a canha! Ai, tem tempo! Dá, 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 dá tempo! Vamos a parar! Ai! Eu sinto, mas tem que ser ací, a toda la presa. Não me gusta, mas tem que ser. Tem que ser acíntico... De novo, segundo! Tá ai! Oh, na cisterna! E eu que eu detesto lá cisterna, não me gostou? Bem, agora o nosso cisterno é de Vila do Porto. É melhor conduzir da parte do dentro. Oi! Entrei a toda leite, não deu tempo. Pelo sinto, eu já dou o seguro, tenho aqui uma matrícula. Olha a luna! E passamos de noite e terminamos de noite. Olha, olha! Que tu podes! Vamos lá! Fregnata do Primo. Ai, andam de reparto. Caminhões aqui nada. Eu tenho uns 4 ou 5 e não subem aqui na carretera. Ai, ai, ai! Dai-lhe! Dai-lhe! Dai-lhe que dai-lhe! Muito alvites dos intermitentes. Que ninguém sabe para onde é que tu vais. Mas... Toma um simulador para quem quiser tirar a carnet de conduzir. Pelo menos aprendes a manobrar o patrãs. Que está bem. Te lo digo que si. E te lo garanto que está muito, muito, muito bem para aparcar. Tem alguns vídeos ai que podes mirar. Com a aparcar a 100%. Com a aparcar a 100%. Encima é o mojo da linha. E Novo mais relaxado... Olha, dá-lhe, que não me vai dar tempo, ai que me mato, não vou investir, é para aproximar. E para lá, agora na autopista já, há que dar canha, vinha até agora relaxado, mas creio que tem que dar tempo, tem que dar tempo. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.